É uma nova camada de estupidez! Eu, quando era cantoneiro na Câmara Municipal de Almada e trabalhava no verão, na varredura e a limpar merdas e o caralho, estávamos a limpar uma praia, um parque de estacionamento de uma praia, na praia da Riviera, porque tem dois parques de estacionamento e um pequeno troço que liga aos dois parques de estacionamento. E nós estávamos a limpar nas ervas, a varrer, não sei o que, sacos de merda, e preservativos que a Malta vai para lá pinar à noite. E estava uma colega minha que era mais velha, tinha 18 anos, é um colega de 30 e tal, não sei bem. Nós éramos aqueles canteneiros de verão e ela trabalhava lá mesmo, tipo, nas limpezas. E a gente, pá, para se divertir, assustávamos as pessoas às vezes, estávamos no negócio com os colegas. E eu estava atrás de uns arbustos, ela a varrer bem tranquilamente, e eu saio de trás dos arbustos com uma pá na cabeça, no ar, a correr atrás dela aos berros. Ah, vou-te matar! Vem um maluco. E vem um louco, de meio dos arbustos, com uma pá aos berros, a dizer que vou matar a senhora Otilia, se não me engano. Sim, de visão Otilia. E ela vira-se para mim e diz, pá, em lágrimas, assustadíssimo, em lágrimas, eu podia ter perdido o bebê! E eu, ah! Ah, pois podias! É pá! E eu, bem nervoso, tipo, não fazia ideia. Otilia, eu não fazia ideia que estava grávida. E eu, e não estou, mas se tivesse podia ter perdido o bebê! Ou seja, enquadra-se nessa lógica, não é? Do... Isso é que és uma hilariante! Sim, sim! Isto é das melhores histórias. Penhei um cagaço do caralho e ela estava a falar sério, isto não foi para me enganar. Ela chorou? Ela estava a chorar de nervos a dizer que podia ter perdido o bebê. E eu não sabia, estava grávida. Não estava, não estou, mas se tivesse podia ter perdido o bebê. Então, é parecido com essa lógica do não ofendeu, mas podia ter ofendido, não é? Sim, sim, sim. E olha, isso é capaz de ser dos troços mais engraçados vindo de uma mulher de 70 anos alguma vez na vida. Não, tinha 30 e tal, não tinha 71. Ah, como se chamava Otilia? Parecia, parecia, sim. Sim, sim, sim. Mas por acaso ela parecia muito mais velha, pá. Tinha assim um aspecto de senhora já velhota, mas não tinha pá aí 30 e poucos. Ainda beijinha Otilia. Não sei se era Otilia. Se não era parecido. Tu eras homem para ir de calções para julgamento? Já, tranquilamente. Eras? Acho que sim. Porque é tipo... Para mim a vida era feita de calções, pá. Ou de calças de fato, como aliás estás agora. Sim, pá, porque mesmo assim hoje estavam aqui a 10 graus e ainda sei. Olha, já merece uma calça. Como eu achava que era essa a resposta que tu ias dar, que ias de calções para o Tribunal Cível de Lisboa, vou-te dar aqui uma pequena aula, se me permites, de como é que te comportas em tribunal. E eu pedia aqui à nossa caríssima produção para trazer a toga. Como é que tu tens uma produção maior que a minha que eu acho fascinante? Hum... Isto é um sucesso, pá. Qualquer gajo agora com 12 mil seguidores já tem isto. E eu, primeiro... Vou-te oferecer aqui uma toga. Uma toga. Para tu, quando fores ao tribunal, vestires. Se quiseres vestir agora, para ver como é que fica. É, mas queres esse momento. Só quero esse momento. Como é que se mete isto? Não diz isso aqui. Isso é o Harry Potter. O que é isto aqui? Aqui o Rei de Roma. Olha, mas estou contente com isto, só te estou a dizer. Por causa de um... Não há ninguém que fique mal com isto. Pensei que ia ser ridículo. E se calhar algumas pessoas estão a considerar. Mas eu não estou. Eu não estou nada a considerar ridículo. Vamos.